Fala pessoal, tudo bom? Adriano de novo aqui, trazendo pra vocês mais um Compensa Baixar. Hoje com Traffic Room. Traffic Room na verdade é um app, de certa forma prometia ser viciante, mas foi na verdade um grande fiasco. Ele consiste num carro onde você tem que entrar nas brechas do trânsito, né? Você tem um carrinho, você vai entrando com as brechas no trânsito e tudo mais. Até aí, tudo ok, parece muito divertido e até é, de certa forma, divertido. Também, por passar do tempo, o jogo se torna entediante, já que ele não tem uma música ambiente. É só o som do carro, os sons dos objetos, digamos assim, os outros carros, buzinas e afins, mas não tem uma musiquinha, algo empolgante que deixa você permanecer por um grande tempo jogando. Outra coisa que é muito importante no game é o quê? Propaganda. O game tem muita propaganda, é toda hora, ela chega a ser ostensível essa propaganda e irritante de tanta propaganda que tem. Você passa uma fase, tem uma propaganda, passa outra fase, tem outra propaganda, toda hora é propaganda. Enfim, pessoal, eu particularmente acho que não compensa baixar esse game, porque é um game que você vai baixar, vai ficar um pouquinho, vai, já vai deletar, porque ele é tediante, ele é tedioso, certo, pessoal? Bem, vou ficando por aí, espero ter ajudado vocês e espero que você se inscreva, se você assistiu até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.